Olá pessoal, vou dizer uma coisa que aconteceu ontem comigo, eu estava viajando no caminho de Fortaleza, estava olhando a bicicleta e nessa viagem fui parado por uma blitz, a polícia rodoviária. Quando ele me parou, me parou, deu os documentos bem direitinho, quando ele chegou, ele disse que eu ia ser multado porque eu não podia transportar na traseira do coroa. Eu mostrei para ele, está aqui, os piscos estão direitinho, com direitinho, finalização, não estava passando por dois avi, ele disse não, mas o carro da Toyota é proibido levar, transportar bicicleta. Aí eu falei, e outro carro pode? Outro carro pode, mas o da Toyota não pode. Eu cheguei a discutir com ele, ele chegou e falou o que? Eles pegam o manual. Chegou, ele pegou o manual, realmente ele tinha a asa. Mas até aí eu não fiquei com raiva, ele me mutou, ele me deu três dias, ficou preso no meu documento, está preso no meu documento, o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que tirar esse reboque todos e ir para lá. Agora, qual é a minha raiva? A minha raiva é que eu tinha um reboque, tinha um reboque não, tinha um transbike que levava a bicicleta aqui, você pode até chegar aqui, que levava aqui a régua na bicicleta. Eu fui parado numa blitz, nessa blitz que eu fui parado, eu ia ser notificado também. Ele foi quem falou, o guarda chegou para mim, disse assim, o seguinte é esse, aqui você não pode levar a bicicleta, porque tem blanca a placa, mas tem isso aqui, beleza, mas está quando? A única coisa que você tem que fazer, sabe o que é? É colocar um transbike fixo, que dê a sinaleira direitinho, que não passe as rodas das bicicletas. Foi o que eu fiz? Comprei o original, comprei o original caro, e agora? O que você tem que fazer? A Toyota não aceita, ela tem realmente, tem no manual dela, não aceita colocar reboque, e agora o que eu tenho que fazer, eu tenho que trocar meu carro. É triste, eu tenho certeza que você que tem um Corolla, carro da Toyota, não está sabendo disso, então é bom ficar até que você estiver pensando, você que é ciclista, na veia, quem pensa em participar de competições, de viajar, passear, levar bicicleta, não pode. Beleza? Passe para as pessoas aí, para quem não sabe, para ficar sabendo, para não ser mutado. Atenção, Toyota, você não fez bacana com ciclista, beleza? Fica a dica aí. Fica a dica aí.